Vizão rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí mano Já deixa o likezão, se inscreve no canal Compartilha com o inscrição e comenta o que vocês acharam do vídeo aí mano Mais um vídeozinho bravo, semana tá começando aí Naquele speak Já deixa o like aí mano, vamos pegar 3 mil likes aí nesse vídeo Que tá bravo Essa primeira jogada aí que eu fiz, eu nem vou falar muito Só acompanha aí que foi muito brava E bota a hashtag Go60k Que a gente tá quase pegando 60 mil Falta pouco Vamos pegar antes do dia 7 Desse mês que vem aí, vamos pegar antes E aguardo vocês amanhã aí Minha voz tá um pouco Mais ou menos rouca né mano, porque eu fui no jogo Ontem no Botafogo, tá ligado Dei aquelas curtidas, aquelas gritadas Mas é isso, aguardo vocês aí amanhã Tamo juntão e é nóis, valeu Fefe Os caras vão morrer eu acho Mano, tem cara embaixo de mim, eu acho O Lu, o que tava na direita Foi embaixo da plataforma do time Então? Não, óbvio não morro, óbvio não morro Não tiro, óbvio não se joga Vou deitar alto, vou deitar alto, vou deitar alto Tem um deles que tão tunio? Aham, agora vem Quero esquenta o granado em mim aqui Foi eu que fiquei Vou deitar um, vou deitar alto, vou deitar alto Apo tá lá no mal DT alto, DT alto, DT alto, DT alto Ele não cai, viado Dá um tiro aqui, viado, dá um tiro aqui Deu bel do túnel, deu bel do túnel Tem mais um, tem mais um No túnel? É Tem, é Tiro, me botar Já dei, eu achei um tiro, viado Salvo, 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 salvo Tudo bem, tudo pula na direita aí, agora você consegue sair, viado Carajo Vai lá salvar, vai lá salvar pro lado, viado Vai lá salvar pro lado Tá tudo bugado Outro cara tem botado aqui, GB A mira travou no peito do cara É Se eu tá mag 7, aceitando 21G, Luel Se eu tenho mag 7, aceitando Carajo, não, 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 acho que atira ali Do NW aqui Ele tirou atira? Deu, deu, deu Tô na arma Tropejeu ali, aqui Basta, não há, em baixo da ponte aqui, viado Vamo pegar aqui, vem cá Tropejeu ali Tropejeu, aqui vem, 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 vem Tô sem усílio Tem, em cima da ponte, em cima da ponte Eu perguntei, tem que me matar Boa, 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 boa Em cima, em cima esquerda, cima e esquerda Jogando pra trás, jogam pra trás Só tem ele Ó, joga aí ô, Lul Em cima da ponte, em cima da ponte Fiz cima da ponte, ele mas acho que eu tô sem kit ah não, não sei se ele tá por cima não sei se ele tá por cima contigo o gb acabou o gb, não pulou tá aqui no lado, negativo bora babu, bora babu 68 led tem granada deitou, me deitou tropa kit se tiver babu dropei, dropei tropei dropei kit ai 3 segundos hein lutei esse cara debaixo da ai ta metido cuidado pra não ter caso a ele ai já mano cadê? tô esperando vocês pra avançar gelo tio vem me dropa uma granada tá na varandinha tá na varandinha vigilo vem 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 faz outro vai granada granada joga direita tem embaixo da casa já vai granada agora nele tem 7, tem plus detão, detém, detém o outro um tiro, um tiro, um tiro marcado, um tiro marcado detei dois, detei dois, detei dois em cima da casa em cima da casa em cima da casa detei também, detei também em cima da casa só tem esse o que? luke oi 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 tem aqui oi oi ele tirando aqui da minha frente isso oi oi ó já veio entre ele eu acho que salvou tem tem que te dar um aqui atrás esquerda e aí e aí já está na ponta aqui já já parte já que vai bater Muito peito nele. Dei menos 60, 50 nele. Eu tô na ponte, eu tô na ponte, na ponte. Vem cá, vem cá, vem cá. Bora, Babu. Passa o direito. Vem, Babu, vem, Babu. Dei peitei na ponte. Vem, Babu, tá aqui na frente. Toma em diapo, toma em diapo, na direita. Não pula não, não pula não. Metei o seu parte dele da esquerda. Vai na ponte, vai na ponte. Vem comigo. Tá de baixo, cuidado. 94 nele. 94, vai direita. Matei. O cara todo confi... Metei ele em meu pé. O cara da onde eu tava lá. Olha o cara na direita, passando aberto. Sei, mas tem que fazer não. Tem que fazer não. Fica a meca daqui. O cara lá em cima. Tá na cadeira. Esse... Esse próximo meta aí... Vem aí, vai fazer. O chute não acerta não? Ó, tu torna. Vai salvar. Pula pra dentro da casa. Pula pra dentro da casa. Acho que eu não vou rushar em tudo não, otário. Coitada. Acerta. Aqui, ele vai a seco mais viu ele. Vai ter a seco mais viu ele. É ta ta ta... Eu não posso no posto, eu não posso a mesa, eu não posso. Calma, vou deitar um, vou deitar um... Vou deitar relaxe. Calma calma, calma. Vou deitar um relaxe, fica soa, fica soa. DT1, DT1 da esquerda, DT1 da esquerda, lá o suporte deles, o suporte deles da esquerda. Olha os caras tudo parado aqui, deu o B1, deu o B2. Vem, 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 vem. Atrás da casa azul, atrás da casa azul. Faz gelo, faz gelo, faz gelo. Deu o lado lá, papei, papei. Deu o B1, deu o B1. Continua, deve salvar não, deve salvar não, eu acho. Fizelo na cara desse. Não, não, me sai de que vem aqui, me sai de que vem aqui. Não tenho, não tenho. Cai, cai esse aí, faz esse aí. Faz um gelo, vai, guarda aí. Vocês dois vem. Tem cara aqui, tem cara aqui. Caralho. Boa GB, vem, 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 tá suado. Pra salvar aí, me salvar também, viado. Tá louco, olha lá. Tchau, tchau.